Quase 3 mil identidades foram emitidas durante mutirões da Polícia Civil. No mês de fevereiro, as cidades de Almenar e Jordânia, que ficam no Nordeste Mineiro, foram atendidas. Fantone Peço, conta pra gente sobre isso, Fantone. Nicomédias, o mutirão da Polícia Civil de Minas Gerais, em sete polos no Estado, realizou a confecção de documentos para aquelas pessoas que tiveram problemas, principalmente em função das chuvas. No Vale do Jequitinhonha, foram contempladas as cidades de Almenar e Jordânia. E na próxima fase, haverá uma próxima fase, serão contempladas as cidades também no Vale do Jequitinhonha. Bandeira, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha. Então, aquelas pessoas que perderam os documentos por conta das enchentes, chuvas, elas vão ter a oportunidade de participar desse mutirão da Polícia Civil. Somente nessa primeira fase, Nicomédias, foram quase 3 mil documentos emitidos. E isso é muito importante, porque as pessoas são atendidas, têm o documento rápido para retomar, reorganizar a vida a partir dessa carteira de identidade. Lembrando que em breve vai ter um documento único, então isso vai ser facilitado. Mas, enquanto isso, as pessoas precisam do documento de identidade, que é o documento-chave para várias operações, várias atividades do cotidiano. Então, a Polícia Civil, fazendo a sua parte, contemplou aí no mês de fevereiro as cidades de Almenar e Jordânia. E, em breve, nós vamos anunciar aqui, Bandeira, Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Para dar o recado aí, Fantônia, belíssima iniciativa, né? Esse trabalho é muito bom. E aí